Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Neste vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem. E eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso. Por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso. Por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso. Por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso. Por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso. Por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso. Por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso. Por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso. Por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu posso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Agora, eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. O dinheiro está sempre disponível para mim, e eu sempre tenho muito mais do que eu preciso. O dinheiro é bom, e eu uso ele do jeito certo. Eu uso meu dinheiro para abençoar as outras pessoas. Eu tenho tudo o que eu preciso à minha disposição sempre. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu dinheiro. O dinheiro me lembra da abundância infinita de Deus e do universo. O dinheiro faz parte de um todo, ao qual eu também faço parte. Eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo agora. Eu uso meu dinheiro para fazer o bem, e eu agradeço diariamente por isso. Tudo o que existe está ligado a uma única fonte. Eu e o dinheiro somos parte disso, por isso eu tenho acesso tão fácil ao dinheiro. Eu e o 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 dinheiro.